Olá, professores, tudo bem com vocês? É sempre um prazer estar aqui novamente com vocês, nesse programa de formação da recuperação e aprofundamento, né, do componente de matemática do segundo ano. Para quem não me conhece, eu sou a professora Neuci, vou fazer uma breve descrição minha, sou morena, cabelos escuros até o ombro e uso óculos. Sou professora efetiva da rede, já trabalho há muitos anos com a formação de professores, aí, em colaboração com a Secretaria de Educação, com a equipe aí da IFAP, desde o ano passado estou com as transmissões de ano, do segundo ano, então é sempre uma honra, né, compartilhar esse momento aqui com todos vocês. E lembrando, gente, que o maior objetivo desse programa de formação aqui é proporcionar aos nossos estudantes para que possibilidades, que eles possam aprender cada vez mais e aquilo que é essencial para que eles tenham sucesso em sua trajetória escolar. Então, vamos iniciar aqui a nossa formação. Vou compartilhar aqui com vocês o nosso PPT. Acho que está tudo certinho aqui. Então, vamos lá. Bom, antes de mais nada, né, sempre iniciando aqui, proporcionando para vocês aonde vocês vão encontrar o material do professor e tanto do estudante, né, da sequência didática 2, aí do volume 1. vocês, né, com o PPT aí, vocês terão acesso aqui nesse link, né, onde está escrito os iniciais, aqui já aparece o link que levará aí para os materiais, o link da IFAP, que é muito importante a gente, né, ter o material aí para a gente poder acompanhar aí as formações. Neste momento, a gente fez um print das telas da aula que será analisada, mas, posteriormente, depois aí do desdobramento aí da pauta, é importante que vocês tenham tanto o material físico ou o material digital, tá bom? Então, seguindo. Bom, quais são os objetivos hoje da nossa pauta? Né, retomar aqui a proposta do roteiro, né, formativo que nos guiará aí durante o primeiro bimestre, conhecer o pensamento aritmético, operações sobre a ótica, né, do campo, né, aditivo, conhecer aí as habilidades que estão propostas nessa sequência, é, conhecer aí uma atividade, né, dessa sequência 2 com foco, né, nas operações, trazendo aí os diferentes significados do campo aditivo e sugerir algumas atividades aí para serem desenvolvidas na escola, né, que permitem aí ajudar no planejamento e no acompanhamento das aprendizagens dos nossos estudantes. Bom, a nossa agenda, ela está dividida em quatro momentos, né, o primeiro momento é retomar o roteiro formativo, o segundo, conhecer o pensamento aritmético sobre a ótica do campo aditivo e conhecer uma aula da sequência 2, né, que trate desse campo aditivo. E o quarto momento é sugestões aí de atividades para serem desenvolvidas na TPC. Então, vamos lá, para o nosso primeiro momento, né, olhando aí para esse roteiro, né, retomando um pouquinho, né, quando já apresentamos isso no último encontro. Então, com relação aí ao pensamento aritmético, a gente trouxe aqui esse esquema que ele vai facilitar bastante aí na compreensão sobre o pensamento aritmético que estamos desenvolvendo neste bimestre. Observamos que a quantificação, ela permite a matematização da numeração que as crianças utilizam, né, no sistema aí, nosso sistema de numeração decimal. Ela pode ser aplicada em situações que permite a quantificação, matematizar os números na medida aí que contam, apresentando sua totalidade ou a sua distribuição. Também permite analisar as suas propriedades, observando sua estrutura de funcionamento para esse tipo de pensamento matemático. Nosso segundo momento, olhando aí, né, sobre a ótica do campo aditivo, olhando aí para os campos conceituais de Vernot, né, lembrando que na sequência anterior, né, na sequência 1, o trabalho com pensamento aritmético, com foco na quantificação, mostrando que o pensamento aritmético, mostrando que a noção de totalidade, ela pode ser composta por diversas unidades e permanece uma constante através de situações, né, no caso aqui de decomposição ou de distribuição. O que nos permite aí uma aproximação com o conceito de número, né, trazendo junto as características do nosso sistema de numeração decimal. Então, nesse encontro, nós vamos analisar aqui o trabalho com as operações no campo aditivo, que envolve a adição e subtração, com diferentes significados, no caso da composição, transformação e comparação, e composição de transformação, com o objetivo de ampliarmos a nossa compreensão sobre esses significados, né, do campo aditivo aí. Bom, aqui nós apresentamos uma breve, né, definição aqui dessas ideias, o campo aditivo, né, temos aqui, né, vamos ver aí nessa sequência 2. A ideia de composição, que indica que a quantidade, né, quantidade de juntar, mas que ao juntar ou compor irão representar o todo, a ideia da transformação envolve situações, né, que indica uma mudança temporal em relação às quantidades apresentadas, situações em que há ganhos ou perdas em um determinado espaço de tempo. A ideia da, temos aqui a ideia da comparação, que indica situações em que será necessário comparar quantidades, comprimentos, massas e etc., exigindo-se apresentar um parâmetro de comparação, ou seja, o quanto há mais, o quanto há menos, o quanto mais alto, o quanto mais baixo, o quanto é mais grosso, o quanto é mais fino, entre outras comparações. E temos também a ideia da composição de transformação, que envolve aí transformações sucessivas, por exemplo, situações que se ganha primeiro, se perde depois, ou situações que só se ganha ou só se perde, ou ainda situações em que se perde e depois há um ganho. Então, para ilustrar tudo isso, nós vamos apresentar alguns problemas aqui que aparecem, né, essas ideias aí, né, que foram das categorias apresentadas por Vernot. Então, nós trouxemos alguns exemplos, né, no caso aqui do campo aditivo da ideia da composição, então, nessa categoria, apresentamos duas situações que possibilitam refletirmos sobre a diferenciação conceitual de cada um dos problemas aqui apresentados. Então, nesse problema um aqui, Mário tem dez figurinhas e Pedro tem quinze. Quantas figurinhas tem os dois juntos? Então, no caso da composição, pois cada criança tem uma quantidade, né, no caso Mário e o Pedro, e que ao juntar representam o todo. E nesse percurso, não houve mudança de quantidades. Já no problema dois, Ana e Júlia têm juntas trinta balas. Se Ana tem vinte balas, quantas balas tem Júlia? Então, neste caso aqui, envolve a composição de quantidades, só que neste caso é apresentado o todo e uma das partes, para depois se descobrir a segunda parte, né, sem que haja alteração deste todo. E o problema três, né, pode-se perceber aqui, né, Paulo tinha vinte e cinco figurinhas, deu dez para Flávio, com quantas figurinhas ficou. Então, já, né, dá para perceber aqui que houve uma alteração da quantidade inicial de figurinhas de Paulo. Então, ele tinha uma quantidade, deu uma parte dela, né, e ficou com uma quantidade menor no final. Ou seja, né, houve uma mudança aí no estado inicial para o estado final. No problema quatro, né, Gabriel coleciona tampinhas, na volta para casa, perdeu doze e ainda ficou com vinte. Quantas tampinhas ele tinha antes de perder na volta para casa. Então, nesse problema aqui, a gente percebe também que há uma mudança do estado inicial que, né, para o final, né, será necessário descobrir aí, né, no caso do Gabriel, no final tinha vinte tampinhas, mas perdeu doze, alterando, né, alterado aí o estado inicial, que apesar de indicar uma perda, para se descobrir o estado inicial, será preciso adicionar essas doze figurinhas. Então, vamos para os outros exemplos. No problema cinco, né, a ideia aqui é comparar para se descobrir o quanto a mais ou o quanto a menos. Ou ainda, ao comparar, perceber que há quantidades iguais. A situação indica uma comparação de quantidades de figurinhas entre Mário e Alex. Alex tem dez figurinhas a mais que Mário, representando um acréscimo de dez figurinhas na quantidade de Mário. Já no problema seis, também há uma comparação, apesar dessa comparação indicar que Carlos tem dez anos a mais que Joaquim, para se descobrir a idade de Joaquim, é preciso pensar inversamente. Ou seja, pensar, né, que Joaquim é mais jovem e por isso devemos subtrair dez anos da idade de Carlos. No problema sete, né, há uma sucessão aqui de transformações. Na primeira partida, há um ganho e na segunda, uma perda, indicando uma alteração do estado inicial. Ana iniciou o jogo com doze figurinhas. Se na primeira partida, ela ganhou quatro e na segunda perdeu dois, com quantas figurinhas ela ficou. Então, são exemplos aqui para estar elucidando nessa compreensão dessas ideias, né, aqui do campo aditivo. Então, vamos para o nosso terceiro momento. No terceiro momento, aqui, olhando aqui, com o nosso foco aqui, olhando para as operações, é do campo aditivo. Então, vamos lá. E para essa sequência dois, né, gente, vou, então, trouxe aqui para vocês quais são as habilidades que iremos, né, trabalhar com esse foco, né, no pensamento, do tipo de pensamento aritmético, olhando para o campo aditivo. Nós temos a habilidade, a EF01MA04, né, que, no caso aqui, né, contar a quantidade de objetos de coleções até 100 unidades e apresentar o resultado por registro verbais e simbólicos em situações de seu interesse, como jogos, brincadeiras, materiais na sala de aula, entre outros. Só peço licença. Falando demais, né, a boca fica seca. Bom, gente, antes de mais nada, aqui é importante, né, acredito que todos vocês já conhecem toda a estrutura do material do Aprender Sempre, né, como as aulas estão organizadas, sempre há uma habilidade aí essencial para ser desenvolvida, apresentando aí uma proposta para que os estudantes possam refletir sobre uma unidade temática e o objeto de conhecimento com foco específico na habilidade. Então, neste caso aqui, na aula 1, a gente começa com essa habilidade, né, da contagem aqui. Então, o objetivo é contar objetos em coleções de modo que os estudantes possam pensar na sequência numérica, na ordem, na organização, na escrita dos números, observando que a ordem dos algarismos, né, dos algarismos na escrita de números é muito importante, uma vez que o sistema de numeração decimal, ele é aditivo e posicional. Esse processo de contar e quantificar permite analisar as relações numéricas e construir o conceito de núcleo. Na aula 2, nós temos aqui duas habilidades, né, essas habilidades aqui, elas indicam as relações numéricas, também estão presentes quando os estudantes têm a possibilidade de refletir sobre os fatos fundamentais da adição, observando um aspecto importante do sistema de numeração decimal, por ser aditivo, né, e que permite aí aos estudantes perceberem que diferentes composições de números permitem chegar, né, ao mesmo resultado. Então, esse processo pode levar às seguintes percepções. No material aí, vocês verão, né, no caso, um exemplo, 9 mais 1, que é igual a 10, que 8 mais 2 também vai chegar a 10, 7 mais 3, 6 mais 4, 5 mais 5, que vai chegar no valor 10, e assim por diante. Ou seja, quando se diminui um valor numérico em uma das parcelas, se amplia exatamente esse valor, esse mesmo valor, na outra parcela, garantindo, assim, né, o mesmo resultado. Então, é um excelente problema aí que permite a investigação e a observação das regularidades do nosso sistema de numeração decimal. Na aula 3, nós temos a habilidade AIF01MA15, então, essa habilidade também tem, tem como foco as relações numéricas, que os estudantes, mesmo não tendo que operar numericamente, possibilita que façam um movimento aí de comparação de comprimentos, estabelecendo parâmetros para esta comparação, indicando qual é o mais alto, qual é o mais baixo, e assim sucessivamente. Na aula 4, nós temos a habilidade AIF01MA08, né, tanto na aula 4 quanto na aula 8, nós vamos ver essa mesma habilidade, o propósito aqui é resolver problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até dois algarismos, para isso, as situações que serão apresentadas desenvolvem aí o campo aditivo, com as ideias de composição e de transformação, de acrescentar e de retirar isso aqui na aula 4. Já na aula 8, né, que é a mesma habilidade aqui, então, também que é com foco aí no campo aditivo, é com as ideias, as ideias que sempre veremos aqui, é de composição e de transformação. Seguindo. Eu vou voltar aqui que na aula 8 é de composição e comparação, porque na aula 4, só é corrigindo, né, na aula 4, gente, que é a ideia de composição e transformação e na aula 8, que é de composição e comparação. Então, vamos analisar a aula 4? Bom, então, como já comentamos, a habilidade aí é 01MA08, essa habilidade aí aborda a resolução de problemas de adição e de subtração, trazendo aí diferentes significados, né, o nosso propósito é analisar a atividade, direcionando aí o nosso olhar para o campo aditivo aí, de Vernot, nesse momento, a nossa ideia aqui não é esgotar, né, todos esses significados, mas trazendo algumas situações que nos permite aí refletir, né, sobre esses sentidos e também ampliando, né, um pouco mais esses conhecimentos de forma gradativa, né, então hoje nós veremos aqui um pouco mais sobre esses significados. Então, a aula 4, né, a Juliana elabora problemas, né, o que vamos aprender? Então, nesta aula nós vamos resolver problemas matemáticos. Juliana resolveu três problemas que sua professora apresentou. Resolva-os você também. Bom, gente, sempre a ideia aqui inicial é que os estudantes, né, possam compreender os diferentes significados, né, do campo aditivo e para isso Juliana, né, resolveu alguns problemas aqui, como eu já comentei, vou apresentar para vocês os slides que vem a seguir. Então, antes de mais nada, a gente é importante a gente contextualizar, deixar muito claro para os nossos estudantes qual é a proposta da atividade, que eles tenham compreensão, né, da atividade e como eles farão isso, né, a ideia aqui, a sugestão é que se trabalha em duplas, né, que eles possam ter um momento aí de discutir primeiro entre as duplas, né, tenham esse entendimento o que está se pedindo nesse problema e a dupla possa estar discutindo para encontrar os caminhos aí para a resolução do problema, né. Lembrando sempre, gente, que as nossas aulas de matemáticas, ela deve ser bastante dialogada, como a dos outros componentes também, mas o diálogo aqui é fundamental e essa discussão aí entre os pares. Então, seguindo, então, aqui está a proposta do problema, né, que, no caso aqui, Maria Beatriz tira 32 miniaturas de motos e aviões. no dia do seu aniversário, ela ganhou cinco novas miniaturas. Com quantas miniaturas ela ficou? Então, gente, é muito provável que nós vamos encontrar crianças que ainda não conseguem, não tem o domínio ainda da leitura. É importante, é fundamental o professor fazer a leitura, né, desse texto aqui, até olhando aí para algumas crianças que vão encontrar essas dificuldades, promovendo essa leitura, garantindo essa leitura, para que tenha compreensão, que possa chegar, né, a uma solução aí do problema, né, é importante a gente ler cada item desse problema, explicando mesmo para que eles tenham sucesso nessa resolução aí. Então, o problema aqui apresentado, ele é de transformação, pois indica, né, uma mudança temporal aqui, como vocês viram. Então, como, eles podem chegar a essa solução? Existem algumas formas aqui que a gente vai estar apresentando para vocês. Por contagem, né, partindo do 32, né, porque Maria Beatriz tinha 32 miniaturas de motos e aviões, e no caso aqui, no dia do seu aniversário, ela ganhou mais cinco novas miniaturas. Então, fazer essa contagem, somando de um em um, até chegar no valor de 37, né, porque são cinco contagem, eu vou contando, né, 32 mais um, mais um, enfim, até chegar no valor esperado aí. Ou então, também, utilizando o algoritmo, né, no caso, 32 mais cinco, que vai resultar em 37. Então, vamos para um outro problema. No item B, Júlio, né, tem esse aqui, o Júlio, tinha, Júlio César, né, tinha 46 miniaturas de super-heróis, como 12 delas eram repetidas, ele as deu à sua irmã. Com quantas miniaturas ele ficou? Esse problema aqui, ele é de transformação, pois indica aí uma mudança temporal também, ou seja, Júlio tinha 46 miniaturas, né, e deu as repetidas, né, para a sua irmã. Então, alterando aí a quantidade inicial, então, como é que pode ficar a resolução desse problema? Utilizando o algoritmo, né, de 46 menos 12, que vai resultar em 34. também pela contagem, né, 46 aqui, menos, aí no caso, ele compôs o número 12, né, entre parênteses aqui, 10 mais 2, que é igual a 34. ou então, também utilizando o algoritmo convencional, né, fazendo a conta, né, a conta armada, que muitos, né, utilizam, ah, fez a conta armada, tem crianças pessoas que utilizam esse procedimento aqui. Então, vamos para o próximo problema. O item C, né, o problema aqui, no caso Maria, tem 15 miniaturas de animais e esportistas, se 7 dessas miniaturas são de esportistas, quantas são as de animais? Então, nesse, esse problema, ele é de composição, porque nós temos duas quantidades aqui de miniaturas, né, organizadas por dois agrupamentos, que é animais e esportistas. Não sofreu alteração nenhuma, né, não houve uma alteração temporal aí na apresentação dessa situação, mas uma reorganização aconteceu para descobrirem, né, a quantidade que cada grupo de miniatura tem. Então, vejamos algumas soluções. Então, aqui, por contagem, se eu já tinha, né, no caso aqui, se 7 dessas miniaturas, né, são de esportistas, então eu vou somando também, contando de 1 em 1, né, até, que é a quantidade de 8, né, para chegar no 15, né, de 7 até chegar a 15, eu vou contando de 1 em 1, e ou, do total, né, dessas 15 miniaturas, eu vou tirando também de 1 em 1, que vai resultar, né, no valor aqui, 7, né, se eu tirar 15 menos 8, né, porque vou tirando de 1 em 1, eu vou chegar aí no 7. Então, seguindo aqui. Ah, tem 8 também, usando o algoritmo, né, no caso aqui, 15 menos 5, que vai ser 10, 10 menos 2, que vai chegar no valor de 8. ou, então, a própria conta, né, que, no caso, o algoritmo convencional, a conta armada. Agora, gente, nós vamos para a sugestão, nossa, passou rapidinho, né, então, não sei se eu estou correndo, eu peço desculpa se eu estiver correndo, mas nós vamos agora para o nosso terceiro momento, né, que são as sugestões aí de atividades para o desdobramento aí da ATPC da escola. Então, nesse momento, gente, de estudo e aprofundamento, que é muito importante, deve ser bastante valorizado e bem utilizado aí por vocês, embora é curto, mas a gente procura fazer o melhor desse tempo aí, estudando, mapeando aí quais as unidades temáticas, né, que são propostas na sequência 2, quais são as habilidades que serão exploradas e quais os conhecimentos que os estudantes possuem, né, sobre, e também assinar, assinalar também dentro dessas habilidades quais aquelas que eles também têm mais dificuldade, né, para a gente estar retomando, fazendo um planejamento mais pontual no atendimento dessas crianças aí. sempre com foco aí, como nós estamos no estudo do pensamento aritmético, né, no caso das operações do campo aditivo, pensando aí nas, envolvendo os problemas de adição e de subtração. E aí, nesse momento também, gente, a gente também vai se deparar com algumas dúvidas enquanto também professor, que é totalmente natural, e a gente poder estudar um pouquinho mais para poder estar discutindo também com os nossos pares e com o nosso professor coordenador. Bom, e a partir, gente, desse estudo que vocês realizarem aí, de todo esse planejamento, esse mapeamento aí das habilidades que estão presentes nessa sequência, e olhando também para as dificuldades, né, que os estudantes possam ter em alguma habilidade, é, escolher essa habilidade, né, que julga mais importante para ser trabalhada, retomada, e iniciar, e iniciar aí utilizando o próprio material do Aprender Sempre, ou até mesmo o currículo em ação, olhando o que que eu pode, o que que eu posso acrescentar, né, para estar proporcionando um aprendizado aí para os nossos pequenos aí. E até mesmo o livro do PNLD, que ele também vem, vem auxiliar bastante aí nessa tarefa, né, sempre com o foco na habilidade que está em questão. Bom, e agora, né, olhando aqui para os indicadores, né, para a reflexão desse acompanhamento, né, porque com tudo isso, a gente é, a gente precisa refletir, né, sobre esse trabalho, né, como ocorreu, o que precisa ser melhorado, e pensando aqui em algumas questões que vai também nortear todo o nosso trabalho aqui. Houve, né, no caso aqui, houve espaço para que os estudantes refletissem sobre o que era, né, para ser realizado? Será que isso foi garantido? Houve também o momento da socialização para que os estudantes discutissem as suas estratégias utilizadas, que é um momento tão rico, né, gente, quando as crianças colocam, né, a forma como chegou no resultado do problema proposto, como eles fizeram isso, no caso aqui, né, a sugestão de trabalhar em duplas, isso é um momento riquíssimo aí da aula. E também, será que foi garantido o momento para a sistematização desses conhecimentos, que é fundamental, né, gente, porque a gente precisa, né, de tudo, de todo o trabalho desenvolvido da aula desenvolvido, eu tenho que ter um momento também da sistematização, sistematizar esses conhecimentos, para que não fique nenhuma dúvida entre eles. Bom, nossa, foi tudo muito rapidinho, mas eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Então, vamos lá na sistematização da nossa formação de hoje. O que que nós vimos hoje, né, brevemente? Nós apresentamos aí o roteiro, né, que estamos desenvolvendo aí nesse, nesse trimestre, nesse primeiro trimestre, com a sequência 2. Analisamos aí como o pensamento aritmético está presente, né, na sequência, e também vimos a aula 4, com o foco aí, né, do pensamento aritmético com as operações do campo aditivo, a ideia aí de transformação e composição, e sugerimos também encaminhamentos para o desdobramento do trabalho na escola, né, após a formação. E aqui é o momento que a gente conta muito com vocês, gente, a participação de vocês, é que vocês podem utilizar aqui o QR Code, né, ou entrar pelo link, para que possam, né, opinar, falar sobre as formações, se elas estão sendo válidas aí para vocês, se está sendo bem claras, são, para a gente poder aperfeiçoar, né, porque a nossa intenção aqui é sempre estar aperfeiçoando as nossas formações, então a gente conta com a participação de vocês, com a gentileza aí de vocês. E finalizo apresentando as referências, né, do que utilizamos aqui para construir a nossa pauta. Então, gente, voltando novamente aqui, para vocês não esquecerem de contribuírem aqui, colocarem aí a opinião de vocês sobre a formação, se não der agora, por favor, acesse esse site, ou então pelo QR Code. Eu agora, gente, me despeço, né, espero ter atingido aí o objetivo principal, que vocês tenham compreendido, e auxiliar aí no planejamento aí, nos estudos de vocês logo mais. E até breve. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.